...cirurgião de hérnia, meu amigo querido, chegou agora há pouco aqui na sala nova do da Associação Corporativa de Medicina, tá fazendo cirurgia, doutor André? Isso, hoje estávamos numa manhã bem rotineira do nosso trabalho, né? Onde operamos dois pacientes com hérnias múltiplas, porque por vezes as hérnias elas não ocorrem um defeito exclusivo no paciente, né? Então foram dois pacientes com hérnias bilaterais da região inguinal e... mas tudo dentro da rotina, né? Nós, como nós já conversamos outras vezes, né? Devido a essa dedicação que a nossa clínica tem há já bastante tempo a cirurgia de hérnia como especialidade então a rotinização dos processos faz com que, na imensa maioria das vezes, as cirurgias transcorram bem do ponto de vista técnico, mas também com uma certa, assim, harmonia do ambiente, né? A rotinização faz esse ganho, vamos dizer assim, onde o ambiente da cirurgia ele não fica tenso ou problemático e sim, bem rotinizado, fica harmônico e agradável, né?